A prisão foi feita pelo grupo de investigação de homicídios da Polícia Civil de Anápolis. Lucas Vieira, de 25 anos, é suspeito de ter matado Bruno Rodrigues Capúcio, conhecido como Japão. Imagens da câmera de segurança do local mostram quando um carro para, um homem desce e rapidamente efetua os disparos. O assassinato aconteceu no dia 16 de dezembro do ano passado. O grupo de investigação de homicídios tinha informação de que o Lucas estaria envolvido em quatro homicídios ocorridos nos últimos meses aqui na cidade de Anápolis. E, de posse disso, reunimos elementos de informação aptos a ensejar a prisão temporária do mesmo. O crime aconteceu nesta mercearia que hoje está fechada, aqui no Jardim Bela Vista. O assassino não se incomodou com a presença das pessoas. Atirou na cabeça e no tórax de Japão, que morreu na hora. Uma característica chamou a atenção da polícia. Ele usava um tênis bem chamativo, todo vermelho. E foi justamente através deste detalhe que a polícia conseguiu prender o Lucas, o amuleto que ele usava quando ia matar. Nesse homicídio praticado contra o Bruno, nesse estabelecimento comercial, ele utiliza o tênis. Assim como a gente tem um homicídio em que ele também é apontado como autor, ocorrido nos Vales das Laranjeiras, em que ele também se utilizou desse tênis e foi reconhecido, inclusive, por testemunhas. A polícia continua investigando outros três assassinatos que podem ter sido cometidos por ele, sempre usando o tênis vermelho. No momento da prisão, ele também estava com uma tornozeleira de monitoramento. Lucas possui passagens por tráfico de drogas e receptação.